O que te inspira? O que te faz querer ser melhor do que ontem? Vencer desafios? Superar expectativas? Criar novas possibilidades? Pessoas vencedoras nos inspiram. Histórias que nos tocam. Experiências que nos transformam. Se estamos onde estamos, fazendo o que fazemos, é porque temos um legado de pioneiros que nos inspiram. Heróis que não usam capa, mas usam algo que nos identifica pela excelência. Excelência em tudo o que fazemos. Excelência na missão que nos foi confiada. Olhe ao seu redor. Estar aqui é inspirador. Você lutou muito para estar neste Campuri. O seu clube enfrentou desafios que pareciam impossíveis. Mas vocês conseguiram. Vocês são uma inspiração. E esse é o objetivo de você estar aqui. Inspire-se em Jesus e busque o Espírito Santo, o qual te inspira a ser puro, bondoso, leal. E assim você será uma inspiração quando for aonde Deus mandar. Inspire quem estiver ao seu redor. A ser amigo de todos. A ser um servo do Rei dos Reis. A ser fiel à Bíblia e às leis de Deus. A anunciar a salvação ao mundo. A salvar do pecado e guiar no serviço. Afinal, inspirar é o que nos torna vivos. A ser fiel à Bíblia e 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 à Bíblia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho